Olá, que alegria te receber aqui no nosso canal, nesse espaço onde nós compartilhamos da nossa jornada com Jesus e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito especial na sua vida, porque ele também está sendo muito especial para mim. É um convidado que eu amo e logo, logo eu vou dizer para você, mas antes eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal para você estar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa comunidade, são mulheres, são famílias reunidas para receber da palavra de Deus, então se inscreva, faça parte e não deixa de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que vem por aí e clique em gostei, porque quando você faz isso, esse vídeo alcança outras e outras pessoas, vai ser uma bênção faz isso e você vai estar ajudando o nosso canal a cumprir o seu propósito. E também coloque aqui nos comentários o que essa palavra, o que esse vídeo ministrou ao seu coração, porque a minha oração é que esse vídeo possa resgatar os teus sonhos que talvez estejam perdidos, mas para Deus ainda tem esperança, para Deus ainda tem uma última palavra e esse convidado muito especial que eu vou compartilhar com vocês agora, ele é o meu marido, sim, o Elias e que honra receber ele aqui, como todos vocês conhecem, eu chamo ele né, o meu Boás profeticamente falando, aquele que Deus usou para resgatar a minha história, para restaurar a minha história e eu viver de fato uma história de reconstrução na minha vida sentimental e eu já quero começar te dizendo que a sua vida sentimental importa para Deus, assim como um dia eu achei que estava tudo perdido, ele fez na minha vida e ele também vai fazer na sua. Então meu amor, seja muito bem-vindo e a gente vai contar hoje um pouquinho da nossa história, né? Sim. Tá feliz de estar aqui? Feliz, nervoso, o que é muito fácil para ela, para mim é um desafio, é bem difícil, ficar aqui de frente para as câmeras, mas é um prazer poder falar e compartilhar com vocês o que Deus tem feito em nós e por meio de nós. Obrigada meu amor por estar aqui, né? Aceitar esse desafio porque a gente sabe que a nossa história tem um toque de Deus e pode hoje também ativar o seu coração, a sua fé para você viver um novo de Deus na sua vida. E vamos lá, a gente vai compartilhar um pouquinho. Eu já estava desacreditada, eu sei que tem muitas mulheres que me acompanham, que às vezes olham para o lado e ficam desacreditadas de que elas podem viver algo novo em Deus. Eu já tinha sofrido na vida emocional, eu digo que a minha vida emocional é uma história, é um livro, eu tenho que escrever um livro só sobre a minha vida emocional, porque foi uma área que o inimigo tentou me marcar muito, eu sofri muito nessa área e tudo também por causa de outras áreas na minha vida que não estavam curadas. Eu tinha uma carência emocional e isso fez com que eu entrasse em relacionamentos que não deveria entrar e muitas vezes não ouvia os conselhos dos meus pais. E se tem algo que eu posso te dizer já no começo da nossa história, perceba os sinais, porque Deus ele sempre nos dá sinais daquilo que é de Deus e daquilo que não é. Mas muitas vezes a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus e a gente se precipita. E é melhor você chorar agora, porque não é a pessoa, do que você ir adiante e chorar lá na frente. Eu vivi isso e eu posso te dizer que é uma dor muito amarga e isso poderia ter sido evitado essa falha, essa queda, porque a gente cresce errando. E eu errei, porque eu não ouvi os conselhos dos meus pais, eu não ouvi os sinais que Deus estava me dando. Então talvez você está aí na dúvida, com quem eu me relaciono ou não. Preste atenção nos sinais, porque a maneira que o seu namorado te trata no namoro, ele não vai mudar no casamento. Muito pelo contrário, as qualidades vão ser ampliadas, mas os defeitos também. E se no namoro já está insuportável, não vá adiante. Perceba se seus pais têm abençoado, perceba se a sua liderança tem te abençoado, porque isso é muito importante. A bênção de Deus é fundamental para que você possa ser feliz na vida sentimental. E eu estava triste, achava que não tinha ninguém para a minha vida, eu já tinha sofrido tanto, e eu era do ministério de louvor da minha igreja, sou do ministério de louvor da minha igreja, uma igreja grande na Barra do Tijuca. E eu me lembro que eu subia no púlpito, pegava o microfone, olhava para um lado, olhava para o outro e falava, meu Deus, não tem um homem aqui nessa igreja. Eu falava, meu Deus, de onde que vai surgir? E eu olhava, meu Deus, todo mundo casado, eu não vejo nenhum solteiro que me atrai, que eu acho que seja interessante, que combine comigo, e eu achava que estava tudo perdido. E talvez você esteja assim, mas eu quero te dizer, eu tomei uma decisão, e essa decisão foi muito importante. Eu decidi orar. Poucas pessoas têm ideia do quanto eu orei, mas eu me levantei. Nas madrugadas, eu estava lá, três horas da manhã, eu estava orando e dizendo, o senhor disse que eu ia ter uma família, e eu vou ter minha família. O senhor disse que um dia eu ia gerar, que eu ia ter filhos, eu creio, Deus, que o senhor vai me dar a minha família, eu creio que o senhor vai mudar a minha sorte. E eu comecei a orar, nas madrugadas, jejuar, porque eu entendi que quem ia me dar, não vai ser o Tinder, não vai ser o aplicativo de relacionamento, quem vai te dar a pessoa certa é o senhor, ele já tem a pessoa preparada pra você, e eu posso te dizer, eu acredito que pra cada Rebeca, Deus tem o Isaac, e pra cada Isaac, Deus tem uma Rebeca, Deus tem uma pessoa, um Deus que é eterno, que sabe todas as coisas, ele não sabe quem é a pessoa pra sua vida, mas ainda há quem diga que a gente tem autonomia pra escolher, mas eu não acredito nisso, porque ele é o conhecedor de todas as coisas, e se eu colocar minha vida sentimental no altar, acredite, ele vai te dar a pessoa que ele sonhou pra você, a pessoa que vai fazer a diferença. E assim foi na minha história, eu tava triste, chorando, né amor? Sim. E eu orei, enquanto eu estava orando, tinha alguém orando também, quem? Exatamente. Paralelamente, eu tava também fazendo a minha oração. Sim. Também passava por um período que já pedia a Deus e uma esposa, e eu me lembro que no dia 31 de dezembro de 2016, eu fiz uma oração no Réveillon, todo mundo orando, pedindo várias coisas pra Deus, dentre elas, eu parei e especificamente fiz uma oração. Falei, Senhor, eu quero casar, eu quero uma esposa, e se essa esposa for a Jennifer, eu vou ficar muito feliz. Essa foi minha oração, e ao longo desse ano, ela orando de um lado, sem saber que era eu, e eu orando do outro, pedindo ela. Olha isso. E Deus respondeu a oração, depois de algumas tentativas, frustradas inicialmente, porque ela foi difícil, Deus me deu uma ideia, uma estratégia, e na verdade eu enviei uma mensagem, dizendo, Jennifer, estou orando por você, e eu gosto de você. Sim. Lancei a bomba e corri. E eu triste, às vezes a gente pensa que na nossa vida sentimental vai vir de longe, e pra quem não sabe, eu e o Eli, a gente se conhece há muitos anos, a gente é vizinho, nascido praticamente na mesma rua, ele me viu criança, ele me viu de cabelo cacheado, gente, usando óculos, porque eu sou míope. Ele me viu feia e me achava bonita, glória a Deus. Mas hoje, né, tem progressiva, hoje tem lente de contato, mas desde aquela época ele disse que sempre me olhou de forma diferente, mas eu sempre achava que Deus ia trazer de longe, mas estava ali do meu lado. Então, eu quero dizer pra você, mulher, que não despreze os lugares do qual Deus tem separado a pessoa pra você. Às vezes, não é como você imaginava, vindo de longe, mas é a pessoa ali do teu lado, que vai te fazer feliz como você nunca foi, que vai te dar a experiência de você viver um casamento de verdade, como hoje eu posso te dizer que eu vivo. E enquanto eu estava orando, eu recebi essa mensagem do Elias, que eu já conheço há tanto tempo, e que a gente não se falava, ele começou a curtir minhas fotos no Instagram, e eu falei, nossa, Elias, gente, tanto tempo, que a gente não se fala mais, e ele me mandou uma mensagem, dizendo, eu gosto de você, eu estou orando por você. E quando eu olhei aquela mensagem, eu estava muito triste com relação à minha vida sentimental, eu falei, Deus, eu estou aqui, triste, eu vou me permitir conhecer, eu vou me permitir conversar com ele. E aí eu respondi a mensagem, eu falei assim, tá bom. Depois de muitas tentativas, não foi de primeira, pra ficar claro, ele me chamando, eu, ah, vamos um dia, depois. E depois de muitas tentativas, eu aceitei o convite de sair com ele. E foi esse encontro, né, amor, que marcou a nossa vida, e a partir dali, nunca mais deixamos de andar juntos. Exatamente. Foi um encontro, o primeiro encontro que nós conseguimos marcar, finalmente ela disse sim pro encontro. Sim. E graças a Deus, como resposta da oração, esse encontro marcou as nossas vidas, e a partir desse dia, a gente não se separou mais. E Deus tem, a cada dia, nos dado maturidade, nos dado sabedoria, pra que nós tenhamos o relacionamento que a gente tem hoje. Verdade. E é lindo ver que enquanto eu estava orando pela pessoa certa, pelo meu Isaac, o meu Isaac estava orando por mim. E o caminho de Deus é perfeito, o que ele faz é perfeito. E talvez você esteja aí, orando, ai, será que um dia... E uma coisa que eu sempre orava, e eu sempre dizia, Deus, prepara o bom encontro. Prepara o encontro que eu vou encontrar aquele que eu vou caminhar até que a morte nos separe. Prepare o momento que eu vou olhar pra ele. E há uns anos atrás, eu tinha ido numa oração, no circo de oração, à tarde, lá na igreja da pastora Helena Raquel. E a mãe dela ainda viva, ela chegou pra mim, e falou assim, eu vou te dar um perfume, que eu creio que você vai viver o seu bom encontro. Você vai encontrar o seu Isaac. Você vai viver as bênçãos que Deus tem pra você. E depois de muitos anos, eu realmente vivi esse bom encontro. Ele preparou o momento que eu encontrei o Elias, que eu olhei pra ele de uma forma diferente, e que eu vi que eu estava ali diante daquele que ia ser o meu marido. E a gente foi caminhando pra isso, se conhecendo. Tivemos um relacionamento maravilhoso, o tempo do nosso namoro, o tempo de conhecimento. E hoje, né, esse ano a gente completou cinco anos de casado, né, amor? Isso. E eu sei que muitas mulheres que estão aí em casa, falam assim, ah, e esse tempo de espera? Fala um pouquinho, amor, como foi esse tempo de espera pra você? Que é um tempo desafiador pro jovem. Sim. Bom, o tempo de espera pra mim não foi fácil. Como não é pra ninguém, né? Eu decidi, na espera, não namorar ninguém. Eu decidi, na espera, também não comprometer o sentimento de ninguém. Então eu escolhi orar, escolhi me preparar pra que eu pudesse, de fato e de verdade, quando eu estivesse com alguém que eu amasse, e que eu tenha a intenção de ter um relacionamento pra vida inteira, estar inteiro também. Porque ao longo da vida da gente, a gente acaba tendo alguns relacionamentos, e não pense você que você não leva esses relacionamentos dentro de você. Você acaba carreando um pouco de cada pessoa dentro de você. E é importante que nós estejamos livres disso tudo, de alguma mágoa, de alguma tristeza, alguma decepção que possa vir ao longo desses muitos relacionamentos ou poucos. Mas eu decidi me curar. Eu decidi escolher estar inteiro pra que eu pudesse ser, de fato, o Elias, o Boás, pra Jennifer. Sim. Porque é muito importante, e a gente falou isso no decorrer de outros blocos aqui, que é importante a gente cuidar da gente. Porque não adianta Deus te enviar a pessoa certa se você não é a pessoa certa. Se você ainda não está preparada pra ter um relacionamento. Se você ainda está cheio de inseguranças, cheio de dilemas na sua alma que não foram resolvidos. E não é que o Elias não namorou. Ele teve relacionamentos, né, amor? Sim. Só pra deixar claro. Ele teve relacionamentos, mas ele foi muito ferido também, né, amor? Sim, sim. Foi muito machucado emocionalmente, e ele decidiu se curar. Ele decidiu investir, porque quando você entra em tantas decepções, principalmente na vida sentimental, isso gera marcas em você. E você fica desacreditada de que você pode ser feliz de novo. Você fica desacreditada de que você vai viver um novo de Deus pra sua vida. E talvez o caminho que Deus está apontando aqui é, olhe pra você, cure o seu coração, se restaure primeiro, porque quando você estiver completa, quando você cuidar de você, ele vai enviar a pessoa certa. E eu mal sabia que enquanto eu estava orando pela minha vida sentimental, era Deus que estava tratando comigo. Eram as madrugadas que ele estava ministrando o meu coração. E ali ele começou a ministrar coisas que eu precisava ser curada, porque se eu entrasse naquele relacionamento, num relacionamento de Deus pra minha vida, com as mazelas que eu ainda carregava, talvez eu não estaria aqui. Hoje, contando o meu testemunho. Mas eu quero te dizer que assim como Deus me curou, me restaurou, restaurou Elias, Ele também vai restaurar você. E talvez você diga aí, eu tô orando por alguém. Mas talvez tem alguém orando por você. Tem alguém orando por uma mulher de Deus. Seja essa mulher, seja uma mulher de Deus. E esse processo da espera não foi fácil também pra mim. Foi um processo muito doloroso. Mas uma das coisas que a gente precisa respeitar é o tempo. E aproveitar cada tempo. Eu acho que o solteiro, aquele que tá esperando, ele precisa aproveitar esse tempo pra passear com seus amigos, pra buscar a Deus, pra se envolver com as coisas de Deus. Porque muita gente fala assim, ah, o que eu vou fazer então, enquanto eu tô esperando? Eu vou ser útil. Eu vou servir. E o Elias foi nascido e criado também na igreja, assim como eu. E ele sempre serviu. Conta um pouquinho, amor, da sua história. Que você sempre serviu a igreja. Bom, eu... Sempre criado na igreja, nascido e criado no evangelho. Inclusive, quando a gente começou a se aproximar, eu era o líder dos jovens. Durante três anos eu fiquei como líder dos jovens. Eu convidava ela pra pregar na minha juventude, sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Convidava ela sempre pra pregar. E foi até alguns momentos que a gente se aproximou. Sim. E nessa caminhada de temor ao Senhor foi importante pra mim. Porque existem alguns atributos que são diretamente ligados ao caráter de Cristo que tem que estar em nós. Eles têm que ser vistos em nós. Porque pra que você tenha um relacionamento saudável, é importante que o caráter de Cristo se manifeste de fato. Dentre eles, o fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, benignidade. Dentro do relacionamento, então, nós temos que ter principalmente o domínio próprio, ser longânimos, ter um pavio longo, pra que a gente possa ter um relacionamento saudável. Porque dias difíceis virão. E ao longo dessa minha caminhada, da minha juventude, foi fundamental pra mim, pra que eu desenvolvesse o caráter de Cristo em mim. Pra que hoje, de fato e de verdade, a gente possa ter esse relacionamento saudável, eu tenho que ter o caráter de Cristo em mim. E isso foi fundamental, essa minha caminhada. Porque hoje, por exemplo, a gente passou por alguns problemas, todo relacionamento tem, e certa vez eu disse pra ela uma coisa durante uma briga, eu falei, olha, não é justo, você passou o cartão de crédito no relacionamento lá atrás, e eu agora tenho que pagar a fatura. Isso não é justo. E falei aquilo pra ela, ela não ficou feliz, claro que não. E eu fui pro meu cantinho. E no meu cantinho, o Espírito Santo falou comigo, ei, você disse sim pra ela. Se você disse sim pra ela, assuma o prejuízo. Pague a conta. Não faça mais o que você fez. Tanto que a partir desse dia, eu nunca mais voltei a falar pra ela que não é justo eu pagar essa fatura. Se você disse sim, pague a fatura. Assuma a responsabilidade. O que Cristo busca em nós não é mais um sentimento de servo, de alguém que não tem responsabilidade. Porque filhos têm responsabilidade. Maridos têm responsabilidade. O prazer existe, a alegria existe, mas sobretudo, nós temos a responsabilidade. E essa minha caminhada com Cristo foi importantíssima, porque desenvolveu em mim a responsabilidade de filho e hoje a responsabilidade de marido. Sim. E uma das coisas que mais me marcou na nossa história é que eu falei isso recentemente e que, pra quem não sabe, não conhece a minha história, eu vivi um divórcio. E o Elias, ele nunca casou. E eu me lembro que quando eu casei com ele, eu falei assim, sendo que no primeiro relacionamento eu não tive filho. Então, se eu também não quisesse contar do meu divórcio, eu não contaria e ninguém ia saber. Mas Deus falou assim, expõe a sua vulnerabilidade. Porque no lugar das suas cicatrizes existe autoridade. Porque eu sei que tem muitas mulheres que estão achando que minha vida acabou após o divórcio. Não. Deus é um Deus que sabe cada história. Eu sei que vem pessoas dizer, ai, porque está indo para o inferno, ai, porque isso. Eu quero te dizer que Deus conhece cada história. Deus não julga todo mundo igual. Não. Deus vai julgar cada um de acordo com a sua consciência, de acordo com as circunstâncias que passou. Então, não julgue aquilo que deixa Deus julgar. Que a melhor coisa que você faz é deixar Deus julgar. Ele sabe as circunstâncias de cada um. Deus não julga todo mundo igual. Ele vai olhar as intenções, a realidade, o que você atravessou para você ter enfrentado um divórcio. E eu passei por isso de forma inevitável. Não tive como mudar essa rota. E tentei, fiz tudo o que eu podia. E eu lembro que um tempo, depois que a gente já estava casado, namorando, na verdade, eu acho que nem casado, eu olhei para ele e falei assim, eu sei que você nunca casou. e eu já tive, tenho um divórcio. E você me conhece desde então. E é interessante essa história, porque quando eu casei, a mãe dele olhou para ele e falou assim, aí, ó, você perdeu. Não foi, amor? Foi. Ela chegou para ele e falou assim, você perdeu. E o casamento não durou muito, um ano e meio eu estava vivendo esse divórcio. e ele ficou sabendo pelo meu pai, que é vizinho, né? Que eu tinha me divorciado. E eu me lembro que eu cheguei para ele e falei assim, amor, se eu tivesse tido um filho, você ainda ficaria comigo? E o que você respondeu? Ele disse que sim. Ele disse que sim. Ele disse que sim. E isso me emocionou muito, porque eu vi que a nossa história, de fato, é genuína. E talvez você diga, ah, mas eu sou uma mulher, uma mãe solteira. Será que alguém ainda vai me amar? A pessoa de Deus para você vai te amar. Vai amar você, vai amar seu filho. Eu quero dizer para você, mulher, que há esperança. E eu falo isso com todo o meu coração, porque eu sei o que é estar esperando e parecer que isso é impossível. Mas o Deus é um Deus de recomeço. O Deus que a gente serve é um Deus que faz nova todas as coisas. Não importa onde você tenha sido ferida, não importa a sua história. E eu poderia ter escondido a minha história de divórcio e nunca ninguém saberia. Eu não carrego um filho comigo. Eu poderia dizer que casei com Elias agora e está tudo certo ou não ficar entrando nos detalhes da minha vida. Mas o Espírito Santo me disse, conta, porque no lugar onde você foi ferida é o lugar onde eu vou usar para restaurar mulheres que estão quebradas. E eu quero dizer para você que Deus ama quem está quebrado. Porque gente orgulhoso, Deus não pode usar. Mas gente que está quebradinho, lançado na presença dele, são esses que ele levanta, que ele restaura, que ele coloca um tesouro precioso. E assim ele fez. Na área da minha maior dor, na área que o diabo olhou e disse, você não vai cantar mais, você não vai pregar mais, você não vai ter um ministério, foi a área que Deus disse, é agora. É agora que eu vou levantar ela, é agora que eu vou dar um boaz para ela, é agora que eu vou restaurar a história dela. E se um dia ela duvidou do que eu poderia fazer, ela agora vai ver o meu poder e o meu amor sendo derramado sobre a vida dela. E eu olho para o Elias e eu vejo a prova do amor de Deus na nossa vida. Ah, Jennifer, o casamento de vocês é perfeito? Não, é um casamento. Com seus desafios, com brigas, com entendimentos, com ajustes. Mas que há respeito. E quando se tem respeito, quem nunca viveu, quem já experimentou um relacionamento que não tem respeito, sabe a diferença. E um relacionamento que tem perdão. Porque não tem como dizer de um casamento bem sucedido que não experimentou perdão. E Deus tem nos ensinado todos os dias e eu posso te dizer, é real, Ele faz. E nessa caminhada nossa, falando um pouquinho também da nossa jornada de casamento, uma das coisas que foi muito interessante que a gente aplicou na nossa vida foram as cinco linguagens do amor. que é muito conhecido, mas poucas pessoas falam. E a gente teve que ajustar, porque temos jeitos diferentes de nos sentirmos amados. E muitos casais, às vezes, enfrentam problemas no relacionamento porque não conseguem identificar o jeito que o outro se sente amado. Né, amor? E a gente passou por isso. Quer falar um pouquinho? Bom, as cinco linguagens do amor são importantíssimas no relacionamento. E, de fato, a gente ouve falar, mas não põe em prática. Eu, por exemplo, minha linguagem de amor é serviço. Eu me lembro que logo nos primeiros meses de casamento, nas primeiras semanas de casamento, preparei um jantar, deixei tudo, ela estava trabalhando. Eu cheguei mais cedo, preparei um jantar, luz de velas. E, quando ela chegou em casa, ela olhou a mesa e disse, nossa, legal. E só. E eu achando que ela ia ficar loucamente apaixonada, que ela ia ganhar o dia. E ela não deu valor àquilo. E aquilo, a princípio, me magoou. Falei, caramba, parei. Cheguei do trabalho cansado, preparei um montão de coisa. E, ao longo desse período, foi importante eu entender que a linguagem dela não é o serviço. Eu posso fazer um jantar padrão de um grande restaurante, padrão Michelin. Ela não vai se importar com isso. Mas, se ela chegar em casa, eu disser para ela que ela é linda, abraçá-la e beijá-la, que é o toque, palavras de afirmação, eu ganhei o dia. E ela também ganhou o dia. Então, a gente precisa se conhecer melhor para que, então, a gente possa aplicar as linguagens do amor que são importantíssimas no dia a dia do relacionamento. Porque, eu, por exemplo, eu gosto de tempo de qualidade. e eu gosto de parar e ter atenção com ela. E ela chega, e nenhuma novidade para nenhum de vocês, ela fica no celular muito tempo e, nisso, eu fico ali esperando ela soltar o celular. E, muitas vezes, ela não solta o celular, eu pego o celular dela e tiro o celular dela para que eu possa ter um tempo de qualidade. Porque, sem uma troca dessa linguagem de amor, é impossível que tenhamos um relacionamento saudável. E foi importantíssimo, né? A gente se conhecer melhor e poder ter o melhor de cada um de nós, né? Sim. O que você acha das linguagens? Sim. E foi muito importante a gente compreender, porque a gente já viveu isso, né, amor? De orientar casais que não conseguem se entender, porque ela não entende a linguagem de amor dele, como ele se sente amado, que é palavra de afirmação, que é o toque. Então, ela nem toca, nem elogia o marido. E ele teve dificuldade com ela, porque ele não alcançava a linguagem e a forma que ela se sentia amada. Então, isso é muito importante. Então, a gente foi ajustando isso e hoje a gente tem o nosso date, né, que a gente faz. Isso ao longo dos nossos anos de casados, que foi muito importante. Quer falar um pouquinho de como é, amor? Sim, a gente... Como eu falei, minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, a gente separa toda sexta-feira, à noite, a partir de sete horas. É o nosso tempo, é o que a gente chama de nosso date. E é fundamental para o relacionamento. A gente para tudo, vê um filme, conversa, curte um ao outro e é um momento que a gente separou para a gente. Porque todo casal precisa de um tempo de olho no olho, precisa de um tempo que seja para conversar, para ir ao cinema. Você precisa separar esse momento com a sua esposa, para que você tenha realmente e de fato uma qualidade no seu relacionamento. E muitas vezes, nesse momento, a gente consegue descobrir o que o outro precisa por meio do diálogo. E para que você tenha o diálogo no relacionamento, é importante parar, para tudo, dar atenção e dar tempo para o seu cônjuge. Verdade. Então, isso são ferramentas que a gente tem usado no nosso relacionamento e que podem ser bênçãos na sua vida. Não somos perfeitos, né? E cada dia temos nos ajustado, mas a gente é grato, né amor? Pelo nosso casamento, porque a gente olha um para o outro e a gente tem certeza que o nosso casamento foi selado pelo Senhor. A gente sente uma paz, a gente tem um relacionamento leve e eu sou muito grata por poder compartilhar a vida com você. Amém. E eu quero dizer para você que está aqui assistindo esse vídeo, mulher, o seu casamento é uma construção, todos os dias dê o seu melhor para o seu casamento e para as mulheres que estão solteiras, eu quero te dizer, há esperança, ore, entregue o seu desejo ao Senhor, o seu sonho de ter um relacionamento, o seu sonho de ter uma família, porque Deus, Ele conhece o seu coração e Ele é poderoso para te surpreender e alegrar muito o seu coração. Enquanto você está esperando, se dedique em conhecer mais o Senhor, em amar a sua palavra e servir ao Senhor em sua casa e se dedicar tudo o que você puder na obra de Deus, porque isso é muito importante para construir a mulher que você precisa ser para viver uma nova história em Deus. Você, homem que está aqui solteiro, me ouvindo, tem a certeza que Deus tem preparado uma esposa para você. Antes de tudo, faça como eu fiz e deu certo. Ore e seja específico na sua oração. Peça exatamente o que você pretende para você e, sobretudo, seja o homem para essa mulher que você está sonhando, que você está orando. Não seja um menino, seja um homem responsável com o amor que, como disse Cristo, como diz na Bíblia, um homem capaz de amar pela esposa como Cristo amou a igreja. Então, é um amor sacrificial, é um amor responsável. E para você, homem, que já está casado, procure desenvolver as linguagens de amor, procure desenvolver um relacionamento saudável onde você possa ter prazer em estar com a sua esposa, onde você possa ter uma responsabilidade de amá-la com amor sacrificial e que seja um relacionamento saboroso, um relacionamento que tenha prazer, que você tenha orgulho da pessoa que você tem ao seu lado. Eu me lembro que, quando nós nos casamos, a palavra final do pastor, do bispo Davi Gualberto, foi daqui a cinco anos você tem uma responsabilidade de que a Jennifer seja muito melhor do que ela é hoje. e fizeram cinco anos de casado e hoje eu olho pra ela e vejo uma mulher muito melhor do que há cinco anos atrás. E que você possa também ter esse testemunho, que você possa fazer com que ela seja melhor. Se você precisar ser o suporte dela, que seja. Se você precisar elevá-la, levantá-la, levante. Mas que você seja esse amor responsável. Amém? Amém! E agora a gente quer terminar, né amor, orando por você que está esperando no Senhor, a pessoa certa, esperando o seu Isaac, os Isaacs, esperando suas Rebecas, pra vocês viverem tudo que Deus tem pra vocês. E eu queria pedir pro Elias fazer essa oração. Vamos orar? A gente ora junto. Amém! Vamos orar? Pai, te damos graça, porque o seu amor nos constrange que é por meio da sua ação sacrificial na cruz do Calvário, que tu nos ensina, ó Pai, um amor que perdoa, um amor que compreende, um amor que é cheio de sabedoria, de longanimidade, de paz, de alegria. E Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida desses homens, dessas mulheres, homens solteiros, homens casados, a tua paz, a sabedoria, inteligência emocional, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa conduzi-los em tudo. Amém! Que eles possam ter os seus ouvidos, ó Pai, atentos à sua voz. E que, sobretudo, ó Pai, eles possam ser guiados pelo Espírito Santo na hora de ligar, na hora de orar, na hora de sair com alguém. E que sejam propositais, que eles sejam inteligentes, ó Pai, e sejam prósperos em seus relacionamentos. Nós profetizamos sobre a vida dele, a tua paz. Profetizamos sobre a vida desses homens, dessas mulheres, ó Pai, sabedoria. Em nome de Jesus. E que eles sejam, ó Pai, felizes em nome de Jesus. E possam, Senhor Jesus, desenvolver os seus propósitos, ó Pai. Porque não é apenas um casamento, mas é a união de propósitos. Que tua paz, ó Pai, e teu entendimento, que a comunhão do teu Espírito Santo, ó Pai, seja com todos, em nome de Jesus. Amém! 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 Deus te abençoe e muito obrigada por ter estado aqui conosco. Que Deus sopre sobre a sua vida um novo tempo.